Olá, tudo bem? O meu nome é Ebra Marçó, a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping. Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário e seguir a gente nas nossas redes sociais. É com você quem... Obrigado, Ebra Marçó, pelas suas informações. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer para poder atualizar aqui... Atualizar não, perdão, para remover, né? E atualizar também se você quiser atualizar em vez de você remover, tá? É um programa do seu computador. No caso aqui eu vou te ensinar como remover. No próximo vídeo eu vou te ensinar como atualizar o programa, se caso você quiser aprender a como atualizar um programa. Ok? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua barra de pesquisa do Windows 10. Tem muita gente que me pergunta assim, ah, eu formatei do Windows XP para o Windows 10, ou eu formatei do Windows 7, né? Qualquer versão do Windows para o Windows 10, tá? E às vezes a pessoa, ah, era mais fácil achar o painel de controle ali e tal, e no Windows que eu utilizava, e no Windows 7, no Windows 10 eu me perco. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar simplesmente, né? E vai digitar a tecla P, o painel de controle, né? Na barra de pesquisa aqui embaixo, essa barra de pesquisa branca. Se você pesquisou, você vai vir aqui, ó. E aí você vai vir aqui, ó. Desinstalar, barra instalar, barra remover programas. Que é essa opção aqui, ó. Atualizar ou remover programas. Dependendo do seu Windows, ele vai falar uma coisa diferente, tá? Aqui você vai vir nessa primeira opção aqui de cima. Remover, barra, atualizar, barra remover programas também, tá? Fez isso. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir no programa que você quer fazer a desinstalação. No meu caso aqui, ó. Eu tenho um programa que eu quero desinstalar, que é um gerenciador de downloads. Eu não estou utilizando, então resolvi desinstalar. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou vir nesse programa. Vou vir com o botão direito sobre ele. Vou vir aqui, ó. Desinstalar, botão esquerdo. Ele vai me perguntar, você deseja realmente remover esse programa? Você põe em sim. Aguarda um minuto. Ele vai perguntar novamente, você realmente deseja remover esse programa? Sim, novamente. Pronto. Ele já vai iniciar aqui pra mim a desinstalação do meu programa, tá? Feito isso, você pode fazer aqui no caso, ó. Ele vai remover e vai vir pra abrir uma guia pra você ir lá pro site do desenvolvedor. Tá? Terminou de desinstalar tudo, ele vai te falar, ó. Esse programa foi removido com sucesso. Para você finalizar a desinstalação, pressione OK. Então, simplesmente, você vai vir aqui, ó. No OK. O mouse deu uma travadinha aqui. É... Você vai vir aqui em OK. OK. Vai dar um OK. E pronto. Ele já removeu. No caso, tem programa que ele vai te pedir assim, ó. Você vai remover e ele vai te falar assim, ó. É necessário reiniciar essa máquina. É... Vai ter a opção lá. Você deseja reiniciar agora ou você reinicia mais tarde. Se você não estiver fazendo coisa muito importante, você põe pra reiniciar agora. Agora, se você estiver utilizando... É... Né... Fazendo alguma coisa muito importante no seu computador. Você vai lá e coloca reiniciar mais tarde. OK. E aí, ele vai reiniciar pra você a sua máquina. Vai fazer a remoção conforme você for desligar o seu computador. Se você desligar o seu computador, ele vai entender e depois você vai ter que fazer uma reinicialização. Na hora que você ligar ele de novo. Entendeu? Mas, fora isso daí, ele vai deixar tudo limpinho pra você. Tá bom? É... Aqui também, no painel de controle, o que que acontece? É... Você aqui pode, além de remover os programas aqui, ó. Né? É... Você pode remover também aplicativos do Windows. Mas, aqui no caso, eu não vou... Não vou entrar em detalhes, porque dependendo do aplicativo que você remove do Windows, você pode ter sérios problemas. OK? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, faz igual o Abramar disse lá no comecinho. Se inscreve no canal, quer no botão vermelho aqui do lado direito da tela. Tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que enrola aqui no canal. E aguardo vocês no próximo vídeo, que é na segunda-feira. OK? A partir das 14 horas e 30 minutos. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.